Gente, vocês estão entrando aí que daqui a pouco o Darko entra. Ó, o Darko já entrou aqui. Vamos lá. Vamos aceitar. Oi, rapaziada. Olá, oi, de volta. De volta. Agora vamos ao nosso caso, que agora a gente tem uma hora pela frente. Uma hora pela frente, dez pessoas aí acompanhando. Dessa vez nós estamos gravando, então todo cuidado é pouco. Vou me concentrar aqui. Então, gente, eu vou contar a história de uma égua que eu trabalhei. Eu acredito que talvez uma das éguas mais difíceis que eu tive contato é uma égua de redoma. Então, só para a gente situar, a doma, nós usamos esse termo quando o cavalo é potro novo, chucro, e ele tem pouco contato, né? E pela primeira vez ele é domesticado. E a redoma já é o caso daquele cavalo que pode ser que a doma dele não ficou lá, essas coisas, mas também pode ser, na maioria das vezes, trauma. É trauma do transporte, é trauma de uma pessoa que errou feio com o cavalo, ou que bateu, ou que aconteceu algum acidente, ou alguma mania, alguma barda que tornou-se uma coisa muito perigosa, né? E esse é o nome que a gente dá para o tal do redoma, certo? E no caso dessa égua, que eu vou chamar de bola sete, eu não sei por que bola sete, né? Acho que eu... Mas vamos lá. Ela é uma égua que veio da Argentina. E espetacular, craque, uma égua para saltar alto com ela, né? E ela foi encaminhada por um domador, e um domador, inclusive, que é muito amigo meu, que eu conheço, e ele ficou oito meses com a égua e ele não conseguiu fazer, ele não conseguiu deixar a égua na mão. Então, ela agarrava no bridão, e corria, e disparava, e muito ansiosa. A palavra, o nome dela era Mister Ansiosa, porque a égua, sabe? Então, quando eles me chamaram para trabalhar com a égua, ele já tinha tentado de tudo, ele mesmo falou, bem, vamos chamar outra pessoa para trabalhar junto, para ver o que a gente faz. E era o seguinte, Ju, você colocava a mão no estribo, ela corcoviava. Não conseguia nem subir. Não era possível subir na égua. Então, você tirava a cela, você colocava a cela, ela ficava invertida. Então, acho que todo mundo aí, a galera do hipismo sabe que invertida é o cavalo que tem o desequilíbrio do pescoço, ele é para cima, ele acaba formando uma musculatura diferente no pescoço, e ela é completamente invertida. E quando montada, ou ela não estava corcoviando, ou ela estava disparada. Então, vamos levar em consideração uma coisa. Galera, toda vez que nós formos trabalhar com cavalos, a gente precisa ter um fator motivacional até, motivador. Uma coisa relacionada muito ao seu plano de trabalho. Todo cavalo tem cura. Todo cavalo tem solução. Eu posso não conseguir fazer o trabalho. Isso é possível. Mas eu não posso dizer, ah, aquele cavalo lá é uma porcaria, ele não tem jeito. Todo cavalo tem jeito. De alguma maneira. Então, se você começar a trabalhar pensando que você não pode... Amigo, vai... Já deu errado. Já deu errado. Vai vender pastel. Eu indico vender banana na estrada de Itanhaém, porque funciona mais. Tem que acreditar. E é porque, ao acreditar, durante o trabalho, você vai ser testado todo dia. Todo dia vai dar errado. E você precisa ter uma força de crença e de amor pelo cavalo, a ponto de dizer, é possível conseguir. Então, os casos, principalmente os casos de redoma, eu acho que poucas pessoas fazem, porque é necessário ter essa crença, esse fator paciência cósmica, que eu chamo, paciência planetária. Tem que ser realmente uma pessoa com muita paciência. Eu fiz o trabalho com essa égua no Redondel e ela praticou comigo o Inviring, que é conhecido como Inviring, conexão, join-up, que é uma marca registrada, join-up, que não é o nosso caso, comentar. Mas, ela pratica o Inviring com qualquer pessoa. E eu também pratiquei a dessensibilização com ela, com lona, com bola, com tudo, com baguete de piscina. E a égua foi maravilhosa. Bem, se não é Inviring, se não é dessensibilização, o que pode ser? Então, eu comecei, eu sempre trabalho, indico todo mundo conhecer bem, porque mesmo a galera que é amadora tem que conhecer a técnica de avanço e recuo. Você põe pressão no cavalo quando ele não está fazendo a coisa bem feita. E você tira a pressão e dá descanso para ele quando ele está fazendo uma coisa muito legal. É muito parecido, para quem não conhece, é muito parecido com o brincar de quente e frio. Sabe quando os seus amigos colocam uma caixa de bombom em cima do armário na sua casa e ficam brincando com você? Está frio enquanto você vai para a varanda? Está quente. É muito parecido com isso. Eu tenho que ter com o cavalo a ideia de dizer para ele, está frio, camarada. Aqui não está legal. E quando ele caminhar, ele caminhar para coisa boa, eu digo para ele, está quente. E como que eu digo para o cavalo, está quente? Tirando a pressão. Descanso. Eu dou descanso para ele. Eu estava agora conversando com uma amiga lá de Campo Grande. dizendo sobre isso que guloseima, cenoura, açúcar, é muito legal. Mas isso não corresponde a uma recompensa positiva para o cavalo, tá? Nós temos que lembrar que a recompensa para o cavalo é descanso. E isso tem a ver com a evolução da espécie. Sabe por quê, Ju? O capim, por incrível que pareça, nunca fugiu do cavalo. Estou ali sempre. Quando um leão, por exemplo, ele recebe, quando um felino recebe uma carne, uma guloseima, ele se sente recompensado, porque ele sempre teve que caçar o seu alimento. E não é o caso do cavalo. No caso do cavalo... Exatamente. Então, descanso para ele. Voltando à bola sete. Eu comecei a fazer avance e recuo já com a cela. No intuito dela não corcoviar mais, porque ela não parava de corcoviar. Eu colocava pressão e quando ela agia bem, eu tirava pressão. Eu punha peso. Quando ela parava de reclamar, eu tirava pressão e dava descanso para ela. Ju, foram dois meses. E não funcionou. Então, teve um dia que ela estava realmente muito arredia e aí eu perguntei, eu falei assim, eu posso dar uma olhada na ração que ela está comendo? E fui acompanhar, ver a medida da ração e ela estava comendo lá x quilos de ração, né? De uma ração que é prime, que é a primeira, é a top do hipismo, né? E é uma ração que tem muito melaço, tem muito amido, tem muita semente, milho também. Bem, então eu falei o seguinte, vamos incluir um quilo e meio, meio quilo por refeição? É uma loucura fazer isso, porque você altera demais, mas eu precisava saber se a ração estava dando algum comportamento, alteração, alteração e eu já estava conseguindo pôr meu peso na égua. No dia seguinte, quando eu fechei a sela e coloquei o pé no estribo, ela me jogou para longe. E ela não fez nenhum exercício, porque aquela ração alterou o comportamento dela demais. E eu falei, bingo, dois meses de trabalho, nada estava resolvendo, inviting não estava resolvendo, dissensibilização não estava resolvendo. avança e recuo, eu já estava chorando, eu chegava em casa deprimido, triste. Aí, nesse dia, o proprietário, um cara muito gente boa, de quem eu gosto muito, eu expliquei a situação para ele e ele ligou para o veterinário da égua e autorizou a mudança da ração. E nós incluímos, nós trocamos a ração dela, de uma maneira gradual, durante dez dias, fazendo uma graduação, para uma ração, para cavalo de enduro. Porque eu tirei o açúcar, o melasso e incluí o extratetério. Diminui o amido e incluí o extratetério. O que que isso significa? Existe a possibilidade dela, da égua, da bola sete, não produzir insulina. Ou produzir baixa insulina. É, e ela não quebra o açúcar. E o açúcar, no sangue dela, é como... É umaína. É uma droga muito forte. E ela se alterava. Em dois dias, depois que tínhamos trocado a ração, nós montamos na égua pela primeira vez. Dois meses de trabalho. Em dois dias. Em dois dias. E eu conversei com vários veterinários e contei essa história. Alguns disseram, você está louco, você teve sorte, aconteceu alguma coisa. E é possível, porque eu não tenho um estudo acadêmico sobre isso. E eu tive o acompanhamento de outros três pessoas, muito responsáveis, que me deram assessoria e suporte. Tanto de material relacionados a isso, quanto me disseram, olha, faz a troca, mas nem tanto. E depois, que a égua assentou, aí veio tudo, Ju. Ela encostou no bridão, relaxou o pescoço, ficou montando maravilhosamente. E, nesse caso, eu trabalho com uma menina, que eu acho que é uma das Amazonas que eu mais admiro montando, que é a Pétala. A Pétala Loli. A Pétala é uma menina muito leve, com uma equitação muito boa. Ela passou um ano na Holanda. Então, ela tem um nível de adestramento muito sofisticado. E ela conseguiu começar a colocar o trabalho na égua com uma semana de trabalho. E, nesse tempo, você já tinha trocado totalmente a ração. E eu já tinha trocado totalmente a ração. É. Depois, eu fiquei mais dois meses com ela, fazendo o quê? Ensinando a égua que ela podia ser montada. Aí que é redoma. Isso que vem o caso da redoma, exatamente. E o meu amigo, o domador, que ficou oito meses com ela, ele não tinha como, ele não tinha informação suficiente para ter condições de fazer uma alteração na alimentação. Porque eu mesmo cheguei ao ponto de falar, poxa, eu vou desistir, cara. Que é justamente a primeira coisa que eu falei aqui no vídeo. Você tem que acreditar que todo cavalo tem solução, senão você não faz. Tá certo. Tenho uma curiosidade. Por que que quando você pensou nisso, por que que você, ao invés de diminuir, você aumentou a ração? Boa. Você diminuiu o primeiro. Boa, boa. É, eu aprendi isso com House. Porque foi uma espécie de teste. Eu precisava fazer um primeiro teste com as condições que eu tinha. Eu não podia pedir para alterar a ração sem ter um dado comprobatório. E o dado que me comprovava que ela teve uma grande alteração era aumentar a dose e ela ficar insuportável. Ou seja, eu estava a ponto de entregar o trabalho. A égua não seria domada nunca. Então você fica no linear ético do trabalho. e o próprio proprietário falou Darco, vamos fazer porque a gente já não tem o que fazer com ela. Ela recebeu. Outro teatro. Exatamente. Então eu fiz isso justamente para o dia seguinte. E no dia seguinte, Ju, eu cheguei com capacete, colete, sabendo que ia dar problema. Falei, a pétala, eu pedi para ela ficar no chão e falei, pétala, segura a guia para mim. Quando eu coloquei a bunda na cela, eu não sabia mais onde o sistema de gravidade do planeta. Minha cabeça foi parar na bunda e deu uma volta enorme. O sistema de gravidade se alterou. O chão chegou muito perto. Mas você sabe como é isso. Quem é do cavalo sabe como é. Então eu pude dizer, achei o problema. Que é uma outra coisa dos cavalos difíceis. Por isso que nós temos que investir num bom profissional. Não economiza com um bom profissional. Porque você pode se machucar. É um caso muito sério. Então, esse foi o caso da bola sete, uma égua que eu adoro. Eu sempre vou visitar na Ip porque eu tenho ciúmes dela. quando eu vejo montando mal, eu fico assim. E o que ela está montando agora? Agora ela está sob treinamento e aprendendo a saltar. Sempre a proprietária dela, que é uma grande amiga de quem eu tenho muita admiração, me manda vídeos, a gente conversa, eventualmente eu vou visitá-la e tudo mais. A continuidade da narração que você sugeriu. Oi? Cortou. A continuidade da narração que você sugeriu. Não, a égua voltou com a ração normal. É? Voltou com a ração normal. Eu não sei, eu não posso dizer o que acontece nesse processo que talvez ela tenha vencido o psicológico de dizer eu consigo dar conta disso. e essa proprietária, essa grande amiga, ela voltou com a ração antiga e a égua estabilizou. Mas... Agora ela está em trabalho. Oi? Cortou. Agora ela está em trabalho. Agora ela está em trabalho. Então, a ração... Agora ela está em trabalho. A ração agora seja melhor absorvida por ela, né? Sim. Agora ela trabalha, ela cansa, ela tem o desgaste normal do trabalho. Sim, agora ela tem um trabalho mais continuado. e tanto que se ela quiser ter um controle dela, da égua, ela pode mudar a ração. Ela já tem consciência disso. Se tiver uma grande alteração, ela retoma aquilo que a égua estava. Por quê? Como é uma égua de salto, ela precisa ter explosão de qualquer maneira, né? E eu acredito que é uma égua que não é muito alta, ela tem uma altura boa, mas é para brincar no I-40. E vamos lá. Então, você resolveu um problema de um cavalo importante, né? Tomara, tomara. Eu quero vê-la num GP. A gente não brinca para... É. Darco, tem uma pergunta aqui. Não sei se a gente já pode abrir para algumas perguntas antes que eu perca a pergunta. Maria Antônia. Darco, essa pressão que você diz, como você aplica? Acho que seria legal a explicação para que ninguém se convocar e usar, por exemplo, muita força. Perfeito. Muito bom. Obrigado pela pergunta. É o seguinte, quando eu digo pressão, é incômodo. Pressão é incômodo. Por exemplo, eu posso fazer um som com a boca, eu posso movimentar minhas mãos e fazer... Cavalos detestam isso. Isso é um super incômodo para o cavalo. Eu posso bater meus pés no chão, dependendo do cavalo, ele me rouba a guia de tão chato que é esse incômodo. Essa é uma maneira de fazer som, mãos, bater o pé no chão. O seu corpo é a maneira que você tem de se comunicar com o seu cavalo. Então... Você coloca o corpo na descrição dele, né? Exatamente. Se eu estou de peito aberto, olhando no olho do cavalo, fazendo isso aqui, ele é um animal de fuga, gente. A tendência dele é fugir. Ele já vai se sentir incomodado. Se eu fecho o meu corpo, se eu olho para o chão, se eu fecho minhas mãos, o cavalo pensa, esse cara não vai me atacar. Fica mais fácil. Eu preciso aprender a usar meu corpo para trabalhar com o cavalo do chão. Então, a Maria, acabei de conversar com a Maria sobre isso. A Maria, que é de Campo Grande. A maneira de colocar pressão é gerar uma situação, um ambiente incômodo. Como eu tiro a pressão? Me distanciando do cavalo, dando alívio e deixando ele livre para fugir se ele quiser. O cavalo vai olhar para você assim, vai falar Nossa, que cara legal esse... brilha quando eu vejo problemas assim. Porque é o seguinte, qual o nome dela? É a Tatá. Tatá. Tatá Moraes. Tatá. Tatá é o... Tatá, eu vou chamar de Tata, depois você me corrige. Tata? É o seguinte, nós acabamos de falar sobre alívio e pressão, eu contei para vocês sobre a bola 7, eu ponho um pouco de peso, enquanto ela estiver ruim, eu continuo colocando peso e pressão. Quando ela se acalma, ou seja, quando ela respira e para no chão com os quatro pés, eu tiro a pressão. E quando eu tiro a pressão, eu não tiro pouco, eu falo assim, ai, tá bom, não, tá bom não, eu me afasto e vou para o outro lado do redondel, tá bom? Dito isso, eu faço da seguinte maneira e peço para você só fazer isso com acompanhamento de um profissional, eu coloco no cabo de vassoura, na ponta do cabo de vassoura, uma bola de tênis, que vai fazer assimilar a sua mão. Quando você passar a bola de tênis pelo posterior do cavalo e pelo rabo, a bola de tênis vai descer até o pé dele, quando ele começar a dar coice, você mantém ele na guia e deixa ele dando coice até ele parar. Quando ele parar de dar coice, você tira a bola de tênis. O que que você está dizendo para ele? Enquanto você não parar de dar coice, você vai gastar energia à toa, eu não vou parar de colocar a bola no lugar que te incomoda, só quando você colocar o pezinho no chão, eu vou tirar a pressão. O que que você está fazendo? Incomodando o cavalo quando ele faz uma coisa ruim e dando alívio quando ele faz uma coisa boa. Mas Tata, é o seguinte, é tudo. É fundamental. A gente podia perguntar para ela se o coice é quando ela está montada, se é de baixo, ela não explicou isso. Faz diferença, não? Toda diferença, Tata, me diz aí, ele dá coice como? Do chão, de cima ou dentro da cocheira? Pode ser que ela montada, o cavalo tem alguma doura, tem tantas coisas, acho que ela essa é uma maneira que eu utilizo para tirar manias do cavalo que dá coice quando você passa a mão no posterior ali, tá bom? Embaixo do cavalo e o cavalo dá coice, acho que essa forma é ideal, né? Oi, Ju? Tá ruim a internet, né? Peraí, tá me ouvindo agora? Tô, pode falar. Ó, ela falou que o coice é do chão, principalmente quando ela vai dar banho. Ah, então é isso. Então é isso, você pode fazer com a mangueira de água, Tata. Você joga água no pé dele, mas só que com muito carinho, como eu falei, time é tudo e você faça isso com acompanhamento de um profissional, tá bom? O seu treinador, por exemplo, uma pessoa próxima que tem conhecimento. Você joga água no posterior e no pé dele. Quando ele começar a dar coice, óbvio, você vai se proteger, ficar numa região boa e deixa ele dar coice. Quando ele parar de dar coice, você tira água. Então você tem o cabo de vassoura com uma bola de tênis na ponta que você pode utilizar, que é bastante seguro, porque ele vai dar coice ali na ponta da bola. Às vezes, as minhas bolas até saem, assim, eu só uso a ponta do cabo de vassoura. Ou você pode usar a mangueira, tá bom? Você pode usar sacola plástica na ponta da vassoura, tá? Quando eu tô muito autoconfiante, eu uso minha mão mesmo, eu deixo ele dar coice, mas eu não chego no pé dele, eu ponho a mão no posterior. No posterior, ele começa a dar coice. Eu falo, amigo, você vai ficar dando coice até quando? Agora é o seguinte, ele não vai parar de repente, ele vai diminuir a velocidade dos coices. Ao diminuir a velocidade, ele tá te dando um sinal que você pode tirar pressão. a segunda vez que ele der coice, ele vai dar coice com menos velocidade. Assim por diante, acredita que tudo é gradativo, tá bom? Próxima. A Maricônia deu uma dica pro caso do coice. Seria legal fazer exercício de recuo e alívio primeiro? Não, ela não deu uma dica, ela perguntou. Fazer exercício de recuo e alívio primeiro ou ir direto pra vassoura com a bolinha? Alívio primeiro. Até porque você vai conhecer melhor seu cavalo e você vai pegar o time dele e você já vai começar a dizer pra ele qual é, quais são os tempos das coisas. Tem uma pergunta que eu acho que talvez tenha a ver com a bola 7. Pode juntar com a história dela. o Tiago Baldin ele falou assim Darco, o que fazer? Estou trabalhando com um potro recém 3 anos de idade é um animal de linhagem de corrida sangue muito quente agitado e assustado tornando o trabalho com ele perigoso o que fazer pra tornar um animal mais tranquilo? Talvez era o que você passava com a bola 7. Perfeito. É muito parecido com a bola 7. uma das coisas Tiago acredita que todo cavalo pode melhorar. É a primeira coisa. A segunda coisa que eu falo pra você tenta mudar vários aspectos. Presta atenção na alimentação dele, chama um veterinário e veja se existe a possibilidade de diminuir a energia porque é por pouco tempo. Não é pra sempre. Às vezes a pessoa fala assim pô, mas meu cavalo não vai correr mais, ele vai ficar pacato. Fica tranquilo que isso é só uma maneira de você introduzir um modo diferente de trabalhar. A outra maneira muito boa é você começar a fazer exercícios de confiança com o seu cavalo. Dentro de um redondel você praticar um inviring. Outro exercício muito bom pra todo potro. Tiago novamente o mesmo conselho que eu dei pra Tata não faça isso sem acompanhamento de um profissional tá bom? O seu treinador uma pessoa com quem você confie depois do join up ou depois do inviring você pega na mão do seu potro cavalos adoram que você cavalos sentem cavalos tem mais confiança eu tô formando a frase eu juro que eu vou chegar lá cavalos tem mais confiança nas pessoas que pegam nas patas deles por quê? porque a pata dele é a única coisa que ele tem pra fugir então depois do inviring quando o cavalo deixa que você pega na pata dele na mão principalmente você vai reparar que ele vai lamber os lábios ele vai babar ele vai relaxar e ele vai descer a orelha tente fazer isso com o seu cavalo só depois disso você põe cela e tenta andar ao passo dessa maneira então leva isso como objetivo andar ao passo com o cavalo relaxado é o primeiro passo da formação de um conjunto tá bom Tiago espero que eu tenha ajudado é é isso aí galera tem uma outra pergunta que até tive me deu uma ideia que eu acho que é uma coisa que sozinho não seria você pra responder e você falou também da pétala quem sabe o próximo ao vivo live a gente pode fazer com ela ótimo ela poderia ajudar Andressa ela perguntou assim como faz pra melhorar meu galope não consigo ter muito equilíbrio é a Vanessa Andressa Andressa você tem que vir fazer o curso aqui o hoje conjuntos aqui comigo e com Sérgio de Fiore porque o Sérgio é o cara da equitação clássica que eu conheço ele é monstro e eu faço isso eu acalmo o cavalo como eu falei com o Tiago agora a gente deixa ele numa condição de montar aí o Sérgio te dá uma indicação da melhor maneira de você iniciar o trabalho de chão com o cavalo tá bom mas olha eu aconselho você procurar um profissional tá muito relacionado com própria excepção com equilíbrio o Sérgio eu sei ele trabalha com yoga e equitação então ele faz um paralelo da yoga com equitação e é uma coisa muito boa e tem muito assunto aí tá bom tem uma aqui que é o oposto da bola 7 pois não acho que é veterinária D.D.Z.Vet eu tenho um potro que é mega tranquilo convivo com ele desde quando nasceu ele é bem acostumado comigo chega a ser lerdo o que faço daí ela dá mais exemplos nos exercícios por exemplo quando preciso de um trote ou um movimento mais rápido ele parece muito nem aí ledeza e tranquilidade acho que deve ser como ela dá um up como ela dá um up uma agitada como que dá um up uma agitada nele é o contrário da bola 7 hein cheio de açúcar tô brincando tô brincando não faça isso olha só tem uma ideia que eu gosto muito nesses casos você D.D.Z. com certeza você é do cavalo você conhece o termo barda ou mania né a barda é quando o cavalo pega uma mania ruim por exemplo ele não quer atravessar um riacho aí o cavaleiro desce do cavalo porque ele não quer atravessar o riacho dá conforto dá descanso esse cavalo nunca mais atravessa o riacho faz o contrário com seu potro coloca ele um pouquinho pra frente se ele andar muito pouco pra frente você desce da cela e alivia faz isso todo dia um pouco como um treino trabalha com ele 15 minutos bem pouco e de repente você muda o trabalho você tá ao passo muito tranquilo e você pede um trote quando ele trotar mais ou menos pra frente dá alívio pro cavalo e diz pra ele toda vez que você for pra frente eu vou te dar alívio descanso vou soltar uma champanhe vou pôr na Netflix pra gente assistir fazer pipoca faz uma festa pra ele tá bom porque esse é um problema muito sério você diz aqui eu tenho até um pouco de preocupação que eu convivo com ele desde que ele nasceu pode ser o caso de um cavalo que ele tá se acostumando demais com a pessoa com um homem e é muito importante esses animais trabalharem conviverem com outros cavalos tá bom Didês porque isso tem muito a ver com a comunicação equina e é um problema relacionado a cavalos que tem muito contato com o ser humano Dago tem uma pergunta aqui do Jaerson essa você tem que responder vixe será que eu consigo o Jaerson de Foz do Iguaçu ele fala assim o time o feeling o balance seriam os três pilares de um bom horseman tudo ô seu Jaerson você sabe muito cara não precisa me perguntar não time é tudo seu Jaerson e eu sei eu conheço o seu time você é fera nisso é o eu não entendo o que você chama de balance tá bom mas eu acredito que você tá tá falando equilíbrio balance eu tenho um pouco de dificuldade de entender mas feeling se eu já se eu escrevi um artigo é chamado flowing justamente falando da nossa capacidade de estar vivendo o momento presente em estado de flow de fluxo de flowing e isso tá relacionado ao feeling tá por exemplo você sabe muito bem quando a gente tá dentro de um redondel com um cavalo a gente não sabe que horas são quanto tempo passou não tem ideia e você tá se relacionando com o cavalo de uma maneira física sensorial e usando o seu sentimento e isso é extremamente poderoso né então eu compartilho com você que essas três coisas aí eu só preciso saber o que é balance mas time feeling flow é tudo pro horsemanship aliás pra qualquer pessoa que trabalha com cavalo ele falou que o balance é o equilíbrio mesmo ele tá falando de equilíbrio equilíbrio então se você tá falando de equilíbrio em cima da cela é tudo equilíbrio é tudo eu conheço cavalos que ficam machucados com a coluna machucada com o dor machucado ele fica dolorido porque o cavaleiro é muito mais forte do lado direito e ele fala assim eu falo pro cavaleiro por gentileza você pode ficar reto e ele fica assim né não não eu falei reto eu tô reto ele não sabe que ele tá torto é tudo principalmente um porto de 3 anos que a gente acabou de domar a gente tem que ter muito equilíbrio em cima do cavalo dá eu tenho uma a Lari você acredita que o cavalo que é montado por vários cavaleiros reconhece cada um deles sim montado ela tá perguntando montado né montado do chão cavalos são muito inteligentes reconhece o tratador reconhece a mim de maneiras diferentes cada cavaleiro de uma maneira diferente inclusive tem cavaleiro que tem mais dificuldade com o cavalo porque o cavalo sabe que esse não põe tanta pressão tem uma comunicação ruim então ele não anda aí eu monto o cavalo vai pra frente o cavalo sabe tudo Lari tudo a Ju lá da Nutriecos a nutricionista do Ulisses ela falou aqui ó uma coisa legal de ressaltar sobre alimentação é que ao retornarmos retomarmos a origem alimentar do cavalo é possível ter grandes progressos acho que a ideia da ração que vem com uma a que você comentou da bola 7 né também sim sim e a Lari que fez a pergunta dos cavaleiros ela perguntou mais uma coisa alguma dica para se ligar melhor ao cavalo antes de entrar na pista em uma competição ótimo pra mim esse trabalho de conexão Lari acontece no dia a dia a conexão acontece no dia a dia no treinamento leve respeitoso é quando você faz com que seu cavalo tenha prazer naquilo que ele está fazendo quando você fizer isso qualquer competição vai ficar legal tá bom e antes de entrar eu indico primeiro porque as competições são estressantes o cavaleiro está com a cabeça na lua tem gente passando o ambiente é diferente eu acho muito importante você estar perto do seu cavalo antes de ser selado você selar o seu cavalo antes de selar o cavalo fazer pontos de massagem que você sabe que ele vai ficar relaxado e ao montar no cavalo oferecer a ele uma montaria prazerosa relaxada gostosa enquanto está todo mundo estressado invertido com orelha para cima dando corcove correndo desesperado você manter a calma e trazer esse sentimento bom para ele tá bom que é ficar presente a Dedeza agora respondeu que o potro dela o potro aquele o potro que era muito tranquilo ele falou que ele tem dez meses e vive solto com outros quatro cavalos que são super agitados então você perguntou se o cavalo convivia com outros cavalos ela disse que convive que bom então você tem meio caminho andado já é só uma questão de ensinar ela fala que faz alguns exercícios do chão para ir tirando o medo das coisas ela está tentando com o cavalo acho que vai chegar vai chegar alguma coisa a Ju completou a que ela falou da alimentação dos cavalos que os cavalos são herbívoros manter uma dieta equilibrada com porções de glumosos maiores do que as porções de concentrados é essencial para ter um cavalo equilibrado em todos os aspectos ótimo perfeito a Ju respondeu uma dúvida da Tatá que eu até passei rápido que ela falou sobre a creatina se seria bom dar creatina para o cavalo eu acho que de creatina e outras outras coisas alimentares alimentares veterinário de cara vou fazer uma live com a Ju sobre nutrição e daí essas perguntas podem falar perfeito o Tiago está falando que o potro dele agitado a maior dificuldade que ele tem é em relação a sons ele assusta muito fácil com sons como condicionar os sons tá bom Tiago não é condicionar o nome você vai de maneira gradual de sensibilizar o seu cavalo com sons tá bom e a melhor maneira de fazer isso que eu conheço é você iniciar com as mãos fazendo massagem no cavalo e eventualmente pequenos sons assim no corpo dele no próprio corpo dele e você ir afastando dele e eventualmente você começa a trazer pequenos objetos como bola de tênis como sacola plástica tá que você vai te sensibilizando com o som sim a Carol fez ela falou ela sugeriu já fez a pergunta acho que é legal isso depois que meu cavalo começou a passear mais não ficar só indo da baia pra pista e as vezes pro piquete ele deve ir também ele ficou mais manso e tá aceitando muito mais as montarias você acha que tem a ver? tem super a ver você já respondeu você já respondeu só tem a ver deixa eu acho que eu passei alguma a Tatá tá querendo uma live com assuntos de nutrição eu vou chamar a Ju e vamos fazer uma live já ótimo muito bom a Dedê já tá resolvendo o problema dela acho que é isso será que é mais alguém eu passei alguma pergunta gente se não me mandem de volta porque tá mais alguma pergunta é o que conhece os cavalos acho que eu não pulei nenhuma se eu pulei deixa eu ver agora a Dedê tem mais uma dúvida qual que é a tua opinião a respeito dos treinamentos com clicker e recompensa alimentar perfeito com clicker eu só conheço com cães eu nunca usei com cavalos eu já vi uma pessoa usar com cavalos mas eu não domino absolutamente alimento pra cavalos não é recompensa tá bom ele pode no máximo associar o movimento ao alimento associar seu corpo ao alimento o que pode tornar a coisa um pouco perigosa porque se ele associa a sua mão ao alimento um dia ele pode te morder a grande maioria dos cavalos que eu conheci que mordem dentro da cocheira morde a pessoa porque um dia foi procurar alimento mordeu a pessoa levou um tapa e isso virou uma bola de neve tá bom a recompensa pro cavalo é descanso então eu não uso açúcar não uso cenoura não uso maçã não uso nada treinamento é treinamento é coxo é coxo e é isso tá bom beleza tem uma pergunta muito divertida que eu não quero ver se responder como conquistar um cavalo à primeira vista quase um lance essa maneira de conquistar cavalo à primeira vista você vai pro piquete um piquete grande com um cavalo chucro e coloca pela primeira vez o cabresto nele esse é o grande exercício de um domador de um horsemanship você apenas com avanço e recuo faz com que esse cavalo que nunca viu um cabresto na vida confiar em você abaixar a cabeça e colocar o cabresto esse é um exercício dos mais sedutores eu faço trabalho com cavalos por causa disso a pessoa fala pô Daco meu cavalo não deixa pegar no piquete adoro me chama meu olho brilha porque é muito gostoso depois disso é o recompensador quando ele vem atrás de você super recompensador ele fala assim nossa ele te ama exatamente eu já fiquei uma hora e meia teve um cavalo em Piracuara que eu passei três dias para pegar todo dia eu ficava o período da manhã inteiro para pegar ele não conseguia não conseguia no dia que eu consegui encostar a mão no pescoço dele era um cavalo chucro quase selvagem eu chorei mas eu chorei eu chorei eu chorei tenho saudade dele eu sonho com ele é muito gostoso Lila adoro essa pergunta a Just Riding está falando para você acho que ela te conhece eu sei que ela te conhece resolve o meu cavalo o Tordilho doar os novos rumos eu a conheci eu a conheci no final de semana ela tem um um Lusitano lindo maravilhoso eu vi os vídeos vamos conversar vamos conversar a Ju fez uma pergunta ela já ouviu essa a gente já estava falando sobre isso então acho que está no tema já ouvi muita bobagem sobre dar cenouras e outros petiscos para cavalos tem pessoas que não gostam de dar cenoura e nem que outra pessoa dê cenoura porque ensina o cavalo a morder qual sua opinião é o que a gente estava falando eu não sou contra da cenoura não gente às vezes as pessoas falam você é contra não é ser contra é que como eu sou um profissional do ramo dos cavalos se eu digo para você dar cenoura e o seu cavalo começa a te morder é uma irresponsabilidade a minha eu já vi criança ser mordida por cavalo cavalos de escolinha que gostam de morder por causa disso então é uma maneira de ensinar o cavalo a morder principalmente porque a grande maioria é amador e não conhece bem do comportamento do cavalo e de repente o cavalo começa a morder e dá um problema maior então eu concordo Juliana para mim guloseimas é no coxo ah mas eu gosto de dar na mão no dia que um cavalo de 600 quilos te enfrentar te empurrar aí você me liga e eu vou resolver eu tenho eu tenho dois cavalos tem um que eu posso dar eu dou não vou dizer que eu não dou mas eu dou cenoura eu dou açúcar e dou na mão e eu nunca tive problema com ele ele é um temperamento mais tranquilo mas o outro eu não posso dar se eu começo a dar eu não consigo ensiliar ele eu não consigo pegar ele porque ele vai ficar me rodando e vindo para cima e é um cavalo de 1,78m colo enorme ele vai me empurrar então eu parei eu só dava aumente no coxo e em alguns horários eu também não podia me dar antes de ensiliar e nada disso porque ele ia me peitar por causa da comida então eu senti isso na pele o que é dar a comida a cenoura o petisco ali na porta da cocheira pior lugar para você dar na porta da cocheira porque ali você não vai conseguir entrar na cocheira eu não entrava na cocheira dele porque eu não tinha nada não eu não entrava exatamente uma grande amiga minha também ela fez o curso com a gente e o cavalo dela abria a bolsa dela um dia passou a morder aí tão bonitinho né porque é bonitinho a gente acha bonitinho e aí é verdade peraí que tá da juta aqui a Maria Antônia tá perguntando se tem uma sequência a seguir o primeiro é o inviting depois o recuo e alívio e depois outras técnicas ou não tem uma sequência Maria inviting e avance e recuo recuo e alívio como você quiser dar o nome é a mesma coisa a diferença depois do avance e recuo é que você convida o cavalo a ficar junto com você e ele passa a estar com você a todo momento dentro do redondé tá bom então essas duas coisas se misturam bastante depois tem outras técnicas sim a dessensibilização você vai começar a mostrar o mundo pro seu cavalo tá bom com sacola com lona com objetos depois você passeia com ele pra ele conhecer o local onde ele está muitas pessoas não fazem isso e eu acho eu consigo resolver o problema de 80% dos cavalos eu coloco o cabresto depois do trabalho de redondel e saio na hípica pra passear com ele e deixa ele conhecer a hípica os carros os cavalos as coisas diferentes e isso é uma maneira de sessão tá bom ixi peraí aí barco oi daco você tá me ouvindo? tô ouvindo acho que caiu eu não tô me vendo mas você tá me vendo? tô tô te vendo tô normal uma pane caiu aqui eu não tava ixi agora peraí daco acho que tá tem muita pergunta aqui vamos lá vamos lá aqui eu vi uma sobre piquete cavalo em piquete que não deixa pegar você trabalha ele ou esse deixar pegar no piquete mesmo peraí eu acho que é cavalo que não deixa você buscar no piquete eu acho que é isso sim avance e recuo tá bom? é ele vai gastar energia ele vai gastar energia toda correndo de você quando ele parar você dá alívio pra esse cavalo ensina ele a gostar de estar com você é acho que já aproveita e responde pro Rodrigo que ele fala que a potra dele fica no pasto e ele nunca conseguiu colocar o cabresto nela qual é a pergunta Ju? não entendi você tá me ouvindo? eu tô cortando um pouco aqui eu tenho uma potra é a mesma a mesma ideia do cabresto ele nunca conseguiu colocar cabresto na potra dele consegue tocar na potra mas não consegue colocar o cabresto perfeito se você consegue tocar esquece o cabresto amigo deixa pra lá o cabresto você tenta se aproximar mais dela e tenta encostar no pescoço dela e tenta encostar na cernelha dela dos dois lados quando você fizer isso você coloca qualquer coisa nela e tenta fazer com que ela deixe estar com você quando você começar a colocar o cabresto nela você não usa o cabresto você usa somente a cordinha do cabresto no pescoço dela e você dessensibiliza ela do cabresto tá bom? e depois você vem com o cabresto mas se você já encostou na égua tá ganho e ele mesmo falou uma coisa legal ele disse que seguiu a dica da última live aquela de massagear a cernelha e foi bem legal com se encontrar maior com a potra viu que legal? perfeito perfeito ótimo ótimo muito bom a Tatá tá perguntando se você dá cursos e como que ela fica sabendo faz teu mexan ok faz o seguinte eu vou passar pra você o meu whatsapp entra na minha no meu instagram na minha página me manda uma mensagem que eu vou passar pra você o meu whatsapp aliás quem tiver interesse aí e quiser é meu whatsapp pra bater um papo talvez eu não responda imediatamente porque eu tô levando coiso de cavalos mas eu respondo assim se puder e Tata eu dou curso sim vai acontecer um curso agora dia 31 1 e 2 de setembro 31 de agosto 1 e 2 de setembro aqui em Campinas faz um curso massa bom pra caramba tá bom temos vagas de ouvintes eu acho que temos duas vagas de praticantes eu ia falar eu ia falar isso porque a Andressa tava perguntando do galope mas eu acredito que ela queira montar diferentes cavalos acho que ela nem tem o dela ou se tem ela não não comentou se ela for como ouvinte ela pode tirar umas ideias pra ela treinar Andressa Andressa me manda mensagem também que eu vou mandar pra você meu número de whatsapp e daí eu passo pra você várias informações relacionadas a isso pessoas que pode ser interessante você conversar pra melhorar essa sua equitação aí tá bom mas você vai adorar conhecer o Sérgio Sérgio cara a Lila fez uma pergunta mas eu não sei se eu entendi muito bem como conquistar um cavalo a primeira vista pra montagem ela falou pra montagem mas eu acredito que é montado como fazer ele confiar ou saber que ele está satisfeito com a montaria deve ser eu acho que você falou com pressão e alívio e ela está falando montada mas montado eu acho que se você fizer o que você falou ser montado vai ter também exatamente olha só qual o nome dela Lila Lila é o seguinte tudo que acontece do chão acontece em cima igualzinho não muda nada não muda nada tá bom a mesma maneira de trabalhar o cavalo montado é trabalhar o cavalo de baixo eu pego um cavalo que eu nunca vi eu pego um cavalo da Ju manda pro redondel e eu não conheço o cavalo quando eu coloco ele no redondel e tenho os primeiros minutos de contato com o cavalo dela eu digo Ju por acaso seu cavalo tem dificuldade 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 da mão direita ele tem dificuldade de ceder a perna por quê? porque ele faz exatamente o que faz comigo do chão o que faz do chão faz de cima conquista seu cavalo do chão e você vai ter uma equitação mais gostosa tá aí dá um pouco tempo já acabando se quiser falar mais alguma então tá bom olha só ó temos 5 minutos dia 31 31 de agosto 1 e 2 de setembro eu e o Sérgio estamos dando o curso é que o Word Conjuntos que é um curso que eu trabalho trabalho com cavalos do chão e o Sérgio trabalha a equitação clássica tá bom? são 3 dias inteiros são 6 vagas embora hoje eu já não sei quanto são são 6 vagas para praticantes e são 6 vagas para ouvintes no lugar mais bonito de Campinas que é a Vila Jauna tá bom? com café da manhã com coffee break com almoço a gente almoça no Aras a gente só não oferece hospedagem porque não tem mas tem pousada aqui perto tem uns lugares muito legais e venham curtir esse curso e eu faço toda a aula prática do redondel que é a parte muito sedutora muito mágica de ver um cavalo relaxar e fazer a coisa com prazer ó, o Sérgio acabou de entrar aqui hoje já estava, não sei falando do curso os ouvintes também aproveitam muitíssimo ele falou o Sérgio aproveitam muitíssimo e foi com a gente sim o o o trabalho com os ouvintes às vezes a gente fala assim os ouvintes é aquele aquela galera que vai ficar lá, né não o cara aproveitou aproveita bastante o curso ele participa das palestras participa de todas as práticas ele só não vem com cavalo então às vezes é uma pessoa que já montou bastante que não tem cavalo que gosta do trabalho ele acompanha a equitação que o Sérgio ensina para os cavaleiros é delicioso esse curso eu sou absolutamente apaixonado porque ele nasceu dessa desse amor pelos cavalos nós queremos fazer um mundo melhor para os cavalos e para as pessoas também montarem com prazer com dedicação com técnica com paixão né então é um curso que eu gosto muito está todo mundo convidado vou ter que fazer hein daco pois é você já está né só vem e depois daqui a pouco quem quiser me manda uma mensagem que eu passo meu whatsapp e respondo todas as perguntas ajudo aí quem eu puder tá bom vai ser um prazer tá é ó a Tata está te chamando para ir para Brasília Brasília hein para você ir lá dar um lixo lá em Brasília fechou Tata quando você quiser adoro Brasília Fala a data rapidinho esse curso tem sempre é não esse curso tem tem mas acontece que a gente só lança data depois que terminou um curso porque as datas são complicadas qual a próxima turma dia 31 de agosto dia 1 e 2 2 de setembro tá bom vem para Curitiba vou vou para BH também para Campo Grande lá no Mato Grosso do Sul estamos 50 segundos então eu só queria dizer que eu vou deixar salvo dessa vez eu consegui salvar vai estar lá no IGTV essa livezinha e a gente a gente vai fazer outras e a próxima eu vou fazer lá com a Nutri é com da Ju que vai falar sobre nutrição e quem sabe você chama o 70% o 70% o 70% e o 70% o 70% e o 70% Obrigado.